O primeiro de hoje eu vou voltar a jogar o primeiro Battle Royale que eu joguei, isso foi em 2018, o meu primeiro contato com PlayerUnknown's Battleground, sim meus amigos, o famoso PUBG, que pra mim foi o primeiro Battle Royale, a gente sabe que teve o H1Z1 como precursor de tudo isso, mas o primeiro grande Battle Royale de sucesso, entre aspas, sei que tem a galera que gosta muito do H1Z1, mas o Battle Royale do PUBG foi aquele que trouxe os campeonatos à tona, todo mundo começou a conhecer como era o formato da sobrevivência do Survivor em Battle Royale. Pra galera que não me conhece, antes de eu jogar Warzone, quando eu queria meu canal em 2020, eu jogava Apex Legends e antes da Apex Legends eu jogava PUBG, eu tenho quase 1500 horas de PUBG, a maioria delas era com amigos, trios ou quads, mas a quantidade de horas maior, massiva que eu dediquei ao PUBG foi jogando solo. Primeira gameplay na volta, tem muita arma que eu não conhecia, então eu vou estar utilizando a clássica M4 junto com a AUG e também a M24 que é uma sniper hit kill, sim, aqui as snipers elas são hit kill. Vai ser muito legal porque eu vou voltar a ter aquela experiência de segurar recuo nas armas, porque a gente sabe que no Warzone 2 e 1 praticamente as armas não tinham recuo comparado ao PUBG, as armas realmente tem recuo de verdade, quase que armas verdadeiras, eu nunca tirei com armas de verdade, mas aqui pelo menos visualmente falando e pela dificuldade de segurar o recuo, as armas são bem realistas. Então comenta aqui embaixo se vocês querem ver mais gameplay de outros jogos a não ser o Warzone 2.0. Estamos muito perto de chegar a Season 3 que vai ser o divisor de águas para o Warzone 2.0. Então até o dia 12 talvez eu vá trazer gameplays diferentes para vocês, então já comenta aqui embaixo qual outro tipo de gameplay vocês querem ver que seja jogo de tiro. Beleza meus amigos? Confira essa gameplay porque tem muita balita, tem muito spray de M4 e AUG e o final você não perde por esperar. Quando você terminar de assistir essa partida aqui, me acompanhe em live que a gente vai estar jogando algum joguinho divertido por aí. Dito todos recadinhos, vamos conferir a partida. Poxa, eu já. Preciso de uma mochilinha. Opa. Olha a M24 do pai aqui. Olha a M24 do que que é essa? Colete de polícia, mano. Que porra é essa, mano? 72. Para o 90. Caramba, tem muito loot aqui. Pacote jammer. Mano, tem muita novidade aqui. Eu não sei nada o que é isso. Peixizinha para dar spray. Qualidade. Vai puxar para onde? Sai o cara lá no meu pingo. Vamos lá? Vamos, vamos. Vou dropar umas paradas aí, ó. Obrigado, obrigado. Valeu, valeu. 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 Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tudo no outro mandar, no outro mandar. Dois. Boa. Esse telhado. Foi tudo. Boa. Mano, PUBG, a galera é muito gente fina, mano. Eu lembro quando eu jogava duas aleatórias, a galera, a galera, a galera do PUBG, mano, é muito gente fina. Os duas aleatórias que a gente encontra, a galera é toda gente fina pra caralho. Ah, é verdade. Desequipar as armas. Eu tinha esquecido disso. Valeu, valeu. Obrigado por me lembrar, velho. Correr sem arma na mão. Eu tenho o tempo. Beleu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá fazendo bait, né? 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 Tomei dano, ó Desci do carro antes de parar Tomei dano, beleza Alguém? É a outra, 762 lá Tomei dano, ó Tomei dano, ó Vamos lá. Vamos lá. Levei, levei. Joga muito, tá maluco. Eu acho que os caras do carro vão puxar, né? Eles desligaram, não sei onde foi que eles desceram. Ali embaixo, aqui embaixo de onde a gente veio. É isso. Vai pegar arma de drop ou vai ficar com a M4? Então eu vou ficar com a M4. O pensador já erra aqui. Sobrou o capa 3 lá. Nem fui olhar os caras ainda lá em cima. Não olhei não ainda. Tem uma chave de segurança aqui. Pra que serve? Leva aí, vamos lá. Onde é a bundinha da M4? Se vier uma bundinha da M4 eu aceito. Deixa eu ver se tem aqui. Se... 5, 5, 6 eu tô sem. A princípio não. Essa alga é melhor que a M4? Cara, é melhor. Ela é mais forte. Mas a alga tu consegue botar mais na... A M4 tu consegue jogar mais na cabeça, né? Tá. Eu vou levar pra testar essa alga aqui. Como é que eu pinto pra minha skin? Ou ela já entra automática? Pode liderar, né? Que eu não conhecia esse mapa não. Primeira vez que eu tô jogando nele, olha. Beleza. O som... Valeu, valeu. É... O som dos passos é muito preciso, mano. Você escuta muito bem, tá ligado? O som dos passos aqui. Esse carro aqui, ó. Acho que não é respawn, hein? Vamos lá. É... Cara aí, cara aí. Esse um... Pinga, pinga pra nós. Dentro da casa. Bem no meio. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Holy shit! Levei os dois também, mano. O que que eu levo no Nada de decoy Tá vendo esse troço Ali, ali, ali Ali, ali, ali Caralho, mano Ele tava mirando lá na smoke, ó Era, era, vamo lá, vamo lá Vou atravessar por cima aqui Dá pra se abaixar na água, mano? Direito Tô vendo, tô vendo, tô vendo É bot Pegaram o carro aqui Tô longe, tô chegando Tá, vou esperar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Vamo, vamo. Vai no drop, não? Não vale a pena. Ah, onde é que tá? Nossa. Aqui na frente, vinte e cinco. Caindo aqui. Acho que não, né? Tchau. De reta aqui pra mim, eu não sei onde é que tá. Não vejo também. Faz fora da sexta. Tchau. O que é isso? Eu acho que você vai ter que puxar Só levantar aqui Aqui a gente ficou preso, véi Caralho Também não vejo, véi Consigo ver esses caras, véi Pois é, foda Achei um, achei um Realmente Mas aí fodeu pro gás Boa, boa, isso mesmo Roda o kit, roda o kit Morrer, né? Acho que não Arma na mão, eles vão tá aí Cara, tô lascado aqui, véi Boa, boa, leva essa pra nós Volta três Não vi se ali, não vi se ali na esquerda Aí ó, aí ó Não vi não, não vi não Nota a vala, nota Aí ó, aí ó, aí ó Direto aí, aí ó Vou passar Vou passar, vou passar Ah, penei Penei muito agora Valeu, valeu, tamo junto Valeu, valeu, tamo junto Nossa, penei agora, véi Penei muito agora Esse cara tava todo miado Ai, véi Tchau Tchau